Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Que Deus os abençoe. Eu venho trazendo aqui um vídeo da pastora Rober Vânia Cristiane. Vou deixar os créditos ao canal dela aqui na descrição para que você conheça o Ministério da Serva do Senhor. Já vou avisando, esse vídeo não é recente, novinho, 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 porque já vai entrar, não generalizo, mas tem aqueles engraçadinhos que entram aqui e falam, ah, não é de agora, não sei. Não, não é de agora, mas a finalidade é, se você prestar atenção, Deus usou esta serva do Senhor um tempo atrás para falar algumas coisas que já estão acontecendo agora, alertando de coisas que estão por vir e outros também, Deus está usando para poder avisar que está chegando. Coisas que estão batendo, que estão conciliando. Se você não concordar, eu te respeito. Para mim, um grande despertamento. Para você, eu não sei o que você vai deixar aqui nos comentários. Deixe o teu joia, deixe o teu like, é muito importante para o canal. Se você precisa ir de um dinheiro para uma viagem, ou pagar alguma coisa, reformar a sua casa, para a sua firma, não sei. A InovaCred não tem burocracia, ela pode fazer uma simulação para você. E você, sendo pensionista do NSS, tendo carteira assinada, você pode chamar o Carlos ou então a Júlia, e eles vão estar fazendo uma simulação para você. E se você não sabe se você tem alguma quantia ainda de FGTS retido ou parado, também eles têm como ver alguma coisa desse tipo. Entre em contato, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Eu creio que vai te ajudar em alguma coisa. Preste bem atenção no que a pastora Robervânia Cristiane, ela vem alertando e volta a dizer. Não é um vídeo tão recente, não. Eu quero dizer que lá atrás, Deus falou com ela, coisas que estão acontecendo agora, coisas que outras pessoas Deus está revelando também agora, nos dias de hoje. E é tudo alerta que estão até mesmo encaixando, e o Senhor vem avisando. Preste bem atenção. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Amém? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Robervânia Cristiane, e agradecemos ao Senhor por tudo o quanto Deus tem feito em nossas vidas. Hoje eu estou aqui para transmitir ao teu coração uma revelação da parte de Deus. Mas antes, aleluia, de trazer esta revelação, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, o versículo 22, que diz assim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eis que o Senhor está falando, e a igreja do Senhor precisa estar atenta a ouvir a voz que vem de Deus. Por estes dias o Senhor me trouxe, aleluia, pela madrugada uma revelação. E mais uma vez o Senhor me mostrou muita água, uma forte onda levando tudo o que estava pela frente. E eu me via dentro de uma embarcação a qual o Senhor nos guardava. Estava eu, juntamente com a minha mãe, mais algumas pessoas dentro daquela embarcação. E de repente aquela onda nos açoitando, mas não virou aquela embarcação. Eu vi que chegou num determinado lugar, é como se nós tivéssemos saído daquela embarcação. Eu já via que nós estávamos em terra firme. Andávamos um pouco, e eu via o meu irmão, o meu único irmão, vindo ao meu encontro com uma moto. Naquele momento eu olhava para o lado, e já estava eu, minha mãe, e os meus dois filhos. Preste bem atenção, porque Deus, aleluia, Ele está falando conosco, e nós precisamos estar atentos. Eu olhava para o meu irmão e via ele sobre aquela moto, e eu dizia, Como vamos seguir caminho apenas com uma moto, somos muitos, de uma forma sobrenatural. O meu irmão dizia assim, sobe, porque vai caber todos nós aqui. Subíamos todos, eu, meu irmão, minha mãe, meus dois filhos naquela moto. Era tudo muito rápido. E ele dizia, ro, ande, porque nós não temos tempo. E quando o meu irmão começava, aleluia, ali pela estrada, muito rápido, sobre aquela moto, eu olhava do outro lado e eu via um viaduto. E eu começava a escutar freadas, gritos e explosões. Era algo muito assustador. Você escutava as pessoas gritando, pedindo socorro. Eu gritei e falei, Jesus, o que está acontecendo? E eu observava por cima daquele viaduto pedaços de carro subindo. Uma grande destruição e pessoas ali gritando. A destruição era os carros, um batendo no outro, porque não conseguiam frear. E o meu irmão dizia, ro, apenas clame ao Senhor. Ele dizia assim, uma força maior está puxando a moto. E eu não consigo parar. Rô, nós também vamos bater. E eu dizia, misericórdia. Ele disse, vamos clamar por Jesus. Naquele momento, nós começávamos a dizer, Jesus tem misericórdia de nós. E eu via como se, aleluia, ali naquele momento, ele conseguia parar a moto. E nós desciamos com muito medo, assustado. E do outro lado era muito grito. Sirenes, uma grande tribulação acontecendo sobre a terra. Isso acontecerá. Acontecerá a igreja. E a igreja precisa estar em oração. Eu estava muito desesperada, eu abraçava os meus filhos. E eu olhava assim para o lado, era tipo uma lanchonete. E ali algumas pessoas estavam assentadas, brincando, sorrindo, comendo. E eu via que o meu pai estava ali. Era como Deus mostrando para mim que ele estava unindo a minha família. Para um propósito maior. O meu pai estava ali, do outro lado nós víamos aquela grande tribulação e ouvíamos os gritos e eu estava desesperada. Mas aquelas pessoas que ali estavam não se importavam, você não via atenção, alguma reação de medo, desespero ou até mesmo preocupação pelo que estava acontecendo com aquelas vidas que estavam ali se destruindo. Eu fiquei tão indignada que eu comecei a gritar dentro daquele lugar e dizer. O porquê? O porquê de tanta hipocresia? O porquê de tanta falta de amor? Enquanto vocês estão nos seus deleites, se preocupando com seus afazeres, com seus alimentos, em se alegrarem. Olha as vidas sendo destruídas. Cabe a nós fazermos algo? E porquê estamos aqui assentados? Eu entrava em desespero e começava a gritar e dizer, porquê tanta hipocresia e falta de amor sobre a terra? O meu pai olhava para mim e dizia, Rô, você está agindo como uma louca, se acalma. E eu dizia, eu não estou louca. Mas os sinais estão se cumprindo e a humanidade está cada um pensando em si mesmo. Aonde está o amor? O meu pai dizia, vamos sair daqui logo, porque o tempo está se findando. Eu via que como um jipe aparecia e ele dizia, está preparado para nós. Vamos, porque não é todos que vão entrar. Subíamos e começava a pegar a estrada. Tudo muito rápido, contando demora, mas aquela revelação foi tudo muito rápido. Enquanto nós estávamos indo, chegou no determinado lugar onde uma grande cratera tinha aberto no meio da estrada. Uma bola de fogo do céu caiu e uma grande cratera ficou sobre aquele lugar. O meu pai olhava para mim e dizia assim, Rô, daqui nós não podemos passar mais de carro. Precisamos seguir a caminho a pé. Eu olhava e via muitos jipes, outros em outros lugares com algumas pessoas. Era desespero. É como se tivesse um limite, até aqui você vai, agora você vai ter que prosseguir de outra forma. Paramos. E no flash, o Senhor me levou para dentro de uma casa. E quando estava dentro dessa casa, estava eu e os meus filhos. E eis que eu olhava para o outro lado e eu via muita destruição acontecendo novamente. Grandes aviões de guerra, não era um nem dois, eram muitos e muitos. Eles iam soltando bombas sobre, aleluia, as casas. E eu olhava e dizia, Deus, o que é isso? E o Senhor diz, filha, haverá sobre uma terra uma grande guerra. E muitos serão mortos. E eu olhava e eles iam soltando aquelas bombas e tudo ia se destruindo. Eu abraçava os meus dois filhos e eu procurava caminho para sair de dentro daquela casa, porque os aviões já estavam vindo na nossa direção. Eu procurava um lado, não tinha saída. Eu procurava o outro, não tinha saída. Eu abraçava os meus filhos e eu escutava o barulho do avião muito forte passar por cima da casa. E eu dizia, agora é o nosso fim. Mas quando aquele avião passou, eu escutei vozes de pessoas. Eu corri e havia agora uma porta. Uma porta de duas bandas. Daquelas portas antigas que abre a parte de cima e de baixo. E quando eu abri a parte de cima, eu vi a minha tia e a minha mãe. Minha mãe estava com as palmas das mãos queimadas, nas duas mãos. E eu dizia desesperada, tudo se acabou, tudo se acabou. Eu não conseguia sair da casa, mãe, tudo se acabou. E ela disse, filha, você não saiu da casa porque só aqueles que estavam dentro da casa ficaram vivos. Todos aqueles que estavam fora foram destruídos pelo fogo. É necessário nós estarmos, aleluia, na presença do Senhor. Não podemos sair da presença do Senhor. Pode tudo parecer perdido aos nossos olhos, mas não saia da presença do Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Não saia. Eu vi o meu irmão entrando pela porta. E quando eu olhava para ele, eu me alegrava. Porque ali ele estava. Mas eu me recordava que o meu pai não estava ali com a gente. E eu dizia, mãe, e o Ju? E ela disse, ele não sobreviveu. E eu falava assim, e agora? Ela disse assim, não se preocupe. Porque teve tempo dele ter um encontro com Deus. Ele se reconciliar com Deus. O Senhor levou. Amados, eu acordei muito angustiada. E eu comecei a orar a Deus e o Senhor disse, filha, tudo está acontecendo e o meu povo está disperso. Mas ainda há tempo do que está afastado se reconciliar. Ainda há tempo de você adentrar, aleluia, casa, fechar a porta e falar com Deus. Ainda há tempo de você buscar a Ele em espírito e em verdade. Não seja como aquelas pessoas que estavam sentadas, apenas preocupadas com seus próprios interesses. Busque a presença do Senhor e saiba que Deus, Ele te ama. Não há mais tempo de você ficar da maneira que você está. Não há mais tempo de você buscar a Deus e depois desistir dEle no meio do caminho por causa das lutas. Chegou o tempo de você se consertar na presença do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Vamos nos unir. Vamos buscar o Senhor. Jesus está voltando. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Deixe o teu joia, deixe o teu like. Que é muito importante para o canal. Quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante. Manda para outras pessoas. E com isso, você ajuda a fortalecer o canal. Porque a plataforma está um pouco difícil para poder entregar os conteúdos. E preciso da sua ajuda. Aqui embaixo tem um botão. Seja um assinante do meu canal. R$4,99 ou R$14,99. Não tem fidelidade. Você pode descadastrar a qualquer momento. Mas vai nos ajudar muito. Ou a chave Pix está aqui embaixo. Você pode até mesmo ser um semeador da boa semente. Eu tenho orado nos comprovantes. Saúde, multiplicação e prosperidade. Deus falou comigo que aquele que plantar no meu ministério será sete vezes mais. Se temos algumas pessoas uma vez por mês com nós, É porque eles têm visto que a nossa oração por misericórdia tem surtido efeito por misericórdia. É a semente que Deus colocar no teu coração. Deixe o teu joia. Deixe o teu like. É muito importante para o canal. Não custa nada você fazer isso. Se você não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificação. É muito importante para o canal. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.